E aí gurizada fandangueira que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou acadêmico de zootecnia e proprietário aqui do Rancho LW e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito bacana, que é também uma dúvida que muitas pessoas me mandam inclusive lá no curso do Rancho LW nós falamos bastante sobre, que é o que eu tenho que fornecer para os pintinhos seja no começo de vida deles, ali no primeiro dia, enfim, o que é importante, o que é necessário fornecer para os pintinhos então eu vou dar uma abordagem bem prática, técnica e importante para você que está assistindo esse vídeo para não errar mais com pintinho, porque eu quando comecei a criar tive muita dificuldade com pintinhos eu perdia muito pintinho, não sei se é o mesmo caso que você está tendo aí, mas eu perdia demais, eles morriam muito fácil então hoje eu vou falar para vocês o que é importante, o que eu coloco para os pintinhos comerem, o que eu tenho que fazer então fique atento aí, que eu vou falar para vocês agora bom pessoal, aqui eu estou com os pintinhos maiores, mas vai se fervir para fundo, só para exemplificar para vocês então o que é importante, vamos lá, nasceu o pintinho, o que eu tenho que fazer? primeiro, você tem que garantir temperatura para eles, na primeira semana de vida, eles precisam estar no ambiente com 32 graus de temperatura média é claro que se você mora em um local muito quente, você vai ter que adequar essa temperatura de acordo com a temperatura média da tua região mas eles não conseguem regular a temperatura, então precisam estar em um local quente depois desse local ele tem que ser limpo, você não pode colocar pintinho novo em um local onde já tinha aves antes ou onde já tinham pintinhos antes, você tem que fazer uma limpeza, desinfecção desse local se possível com um vazio sanitário aí de pelo menos uma semana o ideal são 15 dias, mas se fizer de uma semana já, porque a maioria dos criadores não faz, então ótimo então não pode colocar o ambiente, digamos, nasceu o pintinho, traz para cá, para esse ambiente onde essas aves aqui estão por quê? porque você pode ter alguma bactéria, algum micro-organismo nesse ambiente que vai causar uma coxidiose ou outra doença bacteriana aí, tá? então, muita atenção a isso Luiz, o que eu coloco na água? coloco Vitagold? coloco antibiótico? depende pessoal, depende, primeiro de tudo, colocar antibiótico na água de pintinhos? não, nunca, antibiótico você só dá para a ave que está doente nunca colocar antibiótico como prevenção, nunca então, nunca, repito, nunca dar antibiótico como preventivo então, terramicina na água, jamais, tá? como preventivo, como tratamento é outra coisa então, não precisa colocar antibiótico na água ou na ração dos pintinhos e aqui um quis parecer mais de perto colocar Vitagold na água vai de criador para criador em tese, quando o pintinho nasce, ele não está com deficiência de vitamina o Vitagold, ele só é administrado para aves que estão com deficiência de vitamina ou passando por um período desafiador, tipo doença, troca de pena, enfim os pintinhos não necessariamente precisam de vitamina Luiz, se eu der vitamina na primeira semana ou com 15 dias de vida, eu vou ter um problemão? normalmente não, tá? então existem criadores que fazem desde o primeiro dia, enfim você não precisa dar por muito tempo, se você der Vitagold, dê ali com 15 dias de vida, né? por uns 3 dias, não precisa dar por muito tempo e não precisa dar assim que eles nasceram, tá? porque como eu falei em tese, eles não estão com deficiência de vitaminas eles acabaram de sair do ovo, que tinha um alimento mais nutritivo para eles Luiz, pena sugadora muita gente me pergunta, pena chupadeira, enfim, várias pessoas falam se você arranca a pena, o pintinho desenvolve mais rápido não façam isso, pessoal não façam você vai gerar um estresse gigante no bicho vai machucar você faz com que ali crie uma ferida, pode ser porta de entrada para doença para micro-organismo, para mosca botar um ovinho e dar larvas, parasitas ali então não façam não façam esse negócio da pena chupadeira ali é um mito, tá bom? então não precisa arrancar, não façam isso ovo cozido para pintinho, posso fornecer? pode sim, tá? então muita gente faz farofa de ovo, ovo cozido, enfim, e dá para os pintinhos pode dar é uma fonte nutricional bem interessante até os 15 dias de vida aí, tá? a partir disso claro, vai continuar nutritivo mas a absorção de nutrientes a partir do ovo cozido não é tão alta então ali até 15 dias eu acho que é interessante fazer tem criador que faz mais, faz menos, mas a minha indicação é essa vegetais, sim, desde o primeiro dia você já pode fornecer couve picadinha capim picado, azevenha, aveia, enfim tal, mas a couve é mais legal folha de repolho, folha de couve-flor bem picadinha pode fornecer para eles é uma fonte natural de minerais uma fonte muito legal de fibra é uma fonte de vitamina e ainda ajuda no desenvolvimento do trato intestinal ali da microfória intestinal então é muito interessante do seco dessas aves então pode fornecer, sim, o verde e também extremamente importante uma ração balanceada, né? existem algumas marcas de ração que trabalham com a ração pré-inicial que é de 0 a 15 dias e a inicial que é de 15 a 30 algumas já tem a ração inicial de 0 até 28 ou 30 dias então é importante no começo da vida do pintinho ração inicial aí depois você troca para a de crescimento tá? então, muito importante uma ração de balanceada a água desses bichos precisa estar sempre limpa e fresca não deixar a água ficar morna se a água estiver ficando morna troque de lugar onde está o bebedouro, né? porque a água morna pode causar diarreia nos pintinhos então é extremamente importante a água estar sempre limpa e fresca os comedouros também sempre limpos tá, pessoal? não deixar acumular sujeira não deixar acumular ração a ração é fornecida, sim nessa primeira fase de vida para os pintinhos à vontade então não tem uma quantidade diária mas você não pode deixar com que sobre muito ao final do dia porque ela pode mofar dependendo de onde o lugar estiver mas é claro que, como eu falei tem que ser um local aerado e que não tenha umidade nem corrente de ar que é extremamente preocupante Luiz pinteiro de tela com chão telado ou chão de cama no nosso caso aqui para esses mais velhos eles já estão na cama de maravilha depende, pessoal a tela lá garante que os pintinhos não tenham contato com as fezes isso diminui muito a probabilidade de doenças na fase inicial mas também a tela não é só maravilhas ela também faz com que os pintinhos não tenham contato com o solo isso diminui um pouco o bem estar deles e também diminui um pouco a capacidade da colonização do intestino em si enfim por micro-organismos benéficos até a questão da resistência eles não tem contato com o micro-organismo e acabam não desenvolvendo uma resistência tão rapidamente quanto o pintinho que é criado no chão mas o risco de ter uma doença é diminuído e muito então se puder faça um pinteiro com tela tá no fundo se não puder garanta sempre que o ambiente esteja limpo como eu falei vazio sanitário desinfetado tudo bonitinho outras questões que o pessoal pergunta vacinação quais fazer é interessante você primeiro saber quais são as vacinas obrigatórias aí do teu estado normalmente é Newcastle Marek e micoplasmose certo e aí você vai fazer o teu cronograma de vacinação de acordo com as doenças que tem maior aparecimento aí geralmente é bolba gumbor é importante fazer alguns locais coriza alguns locais bonquite se você tiver e quiser gastar um pouco mais vacina contra coxidiose já existe só que ela é um pouco mais cara então pulorose existem N vacinas aí muito interessantes que valem sempre a pena ser feitas aí claro que algumas acabam sendo meio caras porque normalmente só tem mil doses então sai caro mas as obrigatórias aí algumas tipo bolba é extremamente importante tá e são vacinas relativamente baratas aí tá no geral pessoal os cuidados com os pintinhos são esses né então falando também pra vocês sobre alguns mitos né algumas coisas que as pessoas geralmente perguntam falam fazem tô esclarecendo aqui pra vocês se gostaram desse vídeo não esquece de deixar o gostei ajuda muito compartilha com os amigos criadores compartilha com todo mundo essas informações são importantíssimas tá não esquece pessoal de se inscrever no canal né deixar um comentário aí isso incentiva demais a gente quaisquer dúvidas estarei à disposição espero que esse vídeo tenha sido realmente útil pra vocês olá turma tudo bem aqui é a Hinaldo do Criatório Brahmas do Cariri se você é assim também como eu amante das galinhas ornamentais no meu caso aqui ó sou apaixonado pelas Brahmas eu tenho uma sugestão pra você se você quer aprender realmente com quem sabe se você quer dar um guinado no seu criatório e aprender mais então corre lá hoje mesmo e se inscreve no curso que você ajudava na pessoa do Luiz Henrique um cara super gente boa que vai te ensinar ao manejo a criação a limpeza dicas super importantes de como você transformar o seu hobby sua paixão em uma fonte de renda extra vai te ensinar como trabalhar como cuidar bem de suas aves de uma forma bem prática bem didática um cara super gente boa eu tô fazendo o curso há pouco tempo mas já tô muito feliz com o que eu tô aprendendo lá então corre lá se inscreve Rancho LW Luiz Henrique um cara super gente boa lá e quer ajudar muito ah já ia esquecendo tem também um grupo exclusivo pra quem é aluno do Whatsapp viu uma galera super gente boa também outros criadores de todo o Brasil e lá a gente toca experiência lá a gente aprende muito também e se diverte muito viu então quer aprender a criar galinhas ornamentais de uma forma mais profissional de uma forma mais lucrativa e vantajosa aprende com quem sabe viu Rancho LW Luiz Henrique valeu e é isso um forte abraço fiquem todos com Deus valeu e é isso